Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, em primeiro lugar eu queria aqui me solidarizar já de uma vez com todas as famílias que perderam seus entes queridos nesse acidente. E eu sei que muitos de vocês já viram aí algumas reportagens sobre esse terrível acidente lá na Régis Bittencourt, mas eu estou trazendo aqui para vocês novas imagens, inclusive com o destombamento do ônibus e também algumas informações complementares que não foram faladas ainda e que acabaram de ser publicadas na imprensa. E eu vou repassar isso aqui tudo para vocês. Pois bem pessoal, esse ônibus saiu lá da Lapa, que fica na região metropolitana de Curitiba, lá no Paraná, com destino ao Santuário de Aparecida no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu em uma curva no quilômetro 512, lá na Serra do Azeite, na pista sentido São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na lista do ônibus constam 50 passageiros e 2 motoristas. Inicialmente, o corpo de bombeiro havia informado que eram 5 pessoas que tinham vindo a óbito. Mas pouco depois das 6 horas da manhã de hoje, a corporação corrigiu a informação e disse que eram 4 vítimas fatais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 20 pessoas ficaram feridas. 5 passageiros estão, infelizmente, em estrado grave e foram socorridas para o Hospital Regional de Paricoera Sul. Outros 15 passageiros ficaram levemente feridos e foram socorridos no pronto-socorro de Cajati. O motorista do ônibus não ficou ferido e disse aos policiais que perdeu o controle na curva, vindo a tombar sobre a faixa da esquerda. O ônibus caiu sobre uma moreta de proteção e arrastou por alguns metros. Em uma das reportagens que eu vi, eu vi várias reportagens sobre esse acidente, o repórter informa que, segundo a concessionária que administra a rodovia, o motorista do ônibus declarou que o ônibus apresentava problemas nos preios antes do tombamento e que uma roda travou, fazendo com que ele perdesse o controle de direção e viesse a tombar o ônibus. Pois bem, como sempre acontece quando há um capotamento de ônibus, um acidente de ônibus em geral, seja capotamento ou uma batida, sempre surgem passageiros dizendo que o motorista estava em excesso de velocidade, que estava correndo demais e dessa vez não foi diferente. Em uma reportagem do G1 que eu vi, tem uma senhora que fala que o motorista estava correndo demais no momento do acidente. Fala, inclusive, que ele tinha batido no retrovisor de um caminhão pouco antes de tombar o ônibus, mas a Polícia Rodoviária Federal não confirmou essa informação de ter um caminhão envolvido no acidente. O motorista do ônibus fez o teste do etilômetro e deu resultado negativo para a ingestão de álcool também. É bom deixar isso aqui bem claro. Pois bem, pessoal, segundo informações, uma das pessoas que veio a óbito nesse acidente é uma criança de apenas sete anos. Inclusive, a escola que ela estuda na Lapa decretou luto e hoje, na parte da tarde, não iria ter aulas por conta dessa tragédia. Já a Prefeitura da cidade emitiu uma nota de pesar e decretou luto também na cidade. Como alguns de vocês sabem, eu falo alguns porque alguns que rodam aí na Resb tem cor nesse trecho de Curitiba, São Paulo. Como vocês sabem, esse trecho onde aconteceu o acidente, lá na Serra do Azeite, ele tem um limite de velocidade de 60 km por hora para todo tipo de veículo. Seja ônibus, caminhão, carro baixo, todo tipo de veículo é 60 km por hora. Não foi informado em nenhuma reportagem qual a velocidade que o ônibus trafegava no momento do acidente. Ah, uma outra coisa que vale a pena lembrar também é que o ônibus aí, ele tinha autorização, sim, para fazer esse tipo de viagem. Isso segundo a NTT. Portanto, não é um ônibus pirata, clandestino, como alguns andaram falando aí em alguns comentários que eu vi no Facebook e também no Instagram. Então, recapitulando, pessoal, esse terrível acidente, ele deixou quatro vítimas fatais. E eram essas todas as informações que eu tinha desse acidente para vocês. Quero aqui, mais uma vez, prestar toda a minha solidariedade e todo o meu sentimento de pesar a todas as famílias que perderam seus entes queridos nessa tragédia. E daqui fica também o nosso desejo de um pronto reestabelecimento para as pessoas que ficaram feridas e que se encontram atualmente no hospital. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.